Olha, muito bem. Atenção, né? Atenção para essa informação agora, né? Você sabe o caso do assassinato, o caso do homicídio, o caso da morte do engenheiro da Prefeitura de Balneário e Camboriú, Sérgio Renato Silva, acontecido em fevereiro do ano passado. Este caso teve desdobramentos agora nesses últimos meses deste ano, inclusive com a solicitação do Ministério Público da cidade de Itajaí, Primeira Vara Criminal, de indiciamento de uma das envolvidas na situação. Exatamente, a despachante Vera Lúcia da Luz, a Verinha. Mas vamos conversar também com a defesa da Verinha para ver como é que está a situação dela, quais são os meios que a defesa vai usar, vai se utilizar, para tentar defendê-la nessa situação. Vou conversar agora com o advogado Guilherme Gotardi. O doutor Guilherme Gotardi é o advogado de defesa da Verinha, da despachante Vera Lúcia da Luz. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Elias. Doutor Guilherme, qual é a situação da Verinha hoje, por favor? Então, Elias, o Ministério Público apresentou a denúncia contra ela e o juiz recebeu já a denúncia ontem. Então agora o processo terá andamento, a defesa irá apresentar a defesa, terá audiência e provaremos a inocência dela. Agora a Verinha, ela continua recolhida no presídio feminino? Sim, ela estava em prisão temporária e agora foi convertida para prisão preventiva. E esse período de prisão preventiva legalmente são quantos dias, doutor? Não tem prazo. Quando permaneceram os requisitos que ensejaram a decretação da prisão, ela aguardaria em prisão o processo. O Ministério Público, na solicitação, também em acatando, a justiça acatando a solicitação, a denúncia, ela seria levada a júri popular. É mais ou menos isso? Exatamente. A capitulação dada na denúncia apresentada pelo Ministério Público é de homicídio, qualificada. Então, ela seria submetida ao júri popular. Agora, doutor Guilherme Gotard, existe? Qual é a estratégia da defesa da Verinha a partir de agora? Não, a defesa pretende demonstrar que ela não tem nenhuma participação com relação ao homicídio do Sérgio Renato. Essa será a linha de defesa. Perfeito. Testemunhas, evidentemente, serão arroladas para tentar demonstrar essa situação. A acusação, ela se baseia em uma colaboração premiada de um dos executores do crime. Mas, no entender da defesa, é uma versão isolada. Perfeito. Nós estamos aqui sempre à disposição também para ouvir o outro lado da questão do caso, não apenas aquilo que aparece na imprensa, mas também a versão do advogado de defesa. Nesse sentido, a gente agradece a sua participação conosco, doutor Guilherme Gotard. Estamos sempre aqui à disposição. Eu que agradeço, Eli.